Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal a gente vai experimentar aí um jogo criado por fãs de Crash, o nome é Crash and Tense Adventure Um jogo aí que você pode jogar de graça, vamos lá, Forest in Peace, imagino que seja a primeira fase, Forest in Peace, vamos lá Eu estou jogando esse jogo aqui pela primeira vez, não sei ainda como funciona, eu acabei encontrando esse jogo aqui pela internet e achei ele bem interessante Para um jogo feito por fã, você olha e é um negócio que está a primeira vista, no primeiro momento está morto A primeira vista está impressionante, eu gostei muito desse aqui Para um jogo feito por fã E ele está disponível para você jogar de graça por enquanto Eu digo por enquanto porque esse jogo não está totalmente finalizado, é uma versão demo Mas você pode jogar aí de graça por enquanto Eu não sei se quando for finalizado, ou se for finalizado, a questão é essa também Meu pai Porque tem muitos fã-maids que eles acabam não sendo finalizados, né? Porque geralmente quem desenvolve os jogos, às vezes tem uma vida que ele não é uma vida de desenvolvedor de jogos, por exemplo Tipo, o cara ele tem uma vida normal, ele trabalha E geralmente ele não tem tempo para se dedicar full time àquele jogo Então por isso que eu digo que às vezes acaba que... Ou acaba o jogo ficando muito tempo assim para ser finalizado, né? Ou às vezes ele nunca é... Opa, tem um negócio aqui Ou às vezes ele nunca é finalizado Então... Bom, eu espero que este jogo aqui ele seja finalizado, né? Em algumas situações, por exemplo O pessoal eles fazem uma espécie de... Arrecadação Eu esqueci a palavra correta Financiamento Assim, onde os fãs podem financiar com grana Para que o desenvolvedor possa concluir o jogo Que é um negócio válido também, né? Segurando aqui o botão de pulo Ele pula mais alto, assim como nos jogos do Crash Chegamos ao checkpoint Então já fica um pouco mais... Fácil aqui para a gente Vamos lá, então Eita! Deve ter algo aqui Pegamos aqui mais uma vida Olha só a animação dele, ó O jogador Eu gostei muito, tá? Para mim, tá? Muito bonito isso aqui, hein? E agora aqui? Será que eu caio? É um negócio que... Ah tá, beleza Deu certo Beleza Aqui o lugar que a gente... Opa, tem um negócio aqui Uma caixa Não consegui Vamos Continuar Ui Você tá doido, rapaz? Nossa Ali eu discordei, hein? Tava longe demais Para ser atingido ali Beleza Voltamos Aqui o lugar que a gente morreu Opa Ah, para abrir um bônus aqui Vamos lá Sempre gosto de bônus Acho que aqui ele vai preencher as caixas aqui, né? Acho que é isso Ah tá Opa, uma vida aqui Estamos precisando Aliás E vamos lá E agora? Como que eu subo lá em cima? Ah Você tá doido, velho? Vamos lá Voltando aqui de novo Vamos lá Ah, moleque Só que agora aqui A gente tem um Um problema Vamos ver É meio ali Aos trancos e barrancos Mas Conseguimos Vamos ver aqui agora Acho que vou ter que quebrar uma, né? E aqui Agora eu quebro a outra Ah tá Beleza Continuamos E agora aqui Pegar tudo Não vou deixar nem uma laranjinha pra trás Esse aqui também é interessante Porque Se um inimigo Esbarrar na gente A gente Tem uma chance ali, né? É como se fosse uma Um cogumelo Do Super Mario É isso? Agora que a gente Tô meio esperto A gente tem que começar A rodar meio de longe já Esses bichinhos aqui Eles são São traia É um capiroto Em forma de Bichinho fofinho Se bem que Essa hiena aqui também Ela tá meio Não tá tão fofinha assim não, hein? Tá ali Uma cara de mal Outro Checkpoint Musiquinha também, né? Padrão Crash Bandicoot Agora aqui pra quebrar Nem rodando Quebra Ah, moleque Eu tinha até esquecido Disso aqui Vamos ver Ah, agora faltou Preencher As caixas aqui Vamos ver Se mais Ah, aqui Beleza Sai pra lá Bichinho feio Uh, faltou 17 Mais É, pelo que eu tô vendo Aqui faltou 17 Isso 17 caixas Parece que é isso, hein? E aí A gente só pegou Ali Só o cristal Tem ali o tempo, né? Tem ali o diamante Cavern Cavern Vamos lá Vamos pra segunda Aqui então A gente não pegou tudo Mas é fase de neve Deixa eu ver se é essa É, pelo menos não é daquela Que escorrega Aquelas que escorregam Só são terríveis De passar Sai Sai daí, louco Esse é fofinho Mas é inimigo E aí E aí Vamos lá A gente tem que rodar bem antes Porque Ah, ele explode, né Daí eu não ganho Eita Bom, acho que agora que escorregou Se pular em cima aqui Eita nóis Mas os Nitor ali Estão até loucos pra explodir Será que esse aqui tem que pular em cima? Então tá morto E agora, cara Onde que é o caminho normal será? Eu acho que por lá, hein É mesmo Quer dizer O outro que é o normal O negócio é tão escorregadio Olha Você tá doido, cara Aí é Mais uma vidinha Sobe não Não sobe Ih, aí ficou um lá Agora vou ter que deixar Vou ter que deixar Vou ter que deixar Vou ter que deixar E agora E agora Lá em cima Será que era por lá? E agora O que a gente faz? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, ai É Era pra mim não ter Voltamos E eu acho que Bom Tentei aqui Mas Não sei Se a gente vai conseguir Subir lá Lá em cima não Surgiu um bônus Vamos lá Vamos pegar o bônus Deixa eu ver O que tem aqui Tem que cair ele aí em cima Uh, rapaz do céu Quase que eu vou pra fita Quase que eu vou pra fita Quase que eu vou pra fita Tem como destruir essa caixa Eu não sei se aquela ali Tem como destruir Tem que destruir uma Eu acho Ah, rapaz do céu Perdi uma vida Perdi uma vida Ah Tábuas coloridas Aqui Quer dizer As tábuas Marrons Elas caem Aqui Na parte lisa Hum, rapaz Agora tem parte lisa Aqui Ele não pode ficar fazendo Muito rodeios Aqui Já tem que pegar E ir direto Porque senão É, se pulasse Lá em cima dele Poderia pegar a vida Mas não deu Rapaz Não deu Então vamos lá Continuando Continuando Ah Beleza Beleza Voltamos Onde morremos E agora aqui Que bicho Pega Vamos lá De novo Beleza Passamos Esse aqui É só Para destruir Os Os Caixotes De nitro Vamos lá Mais um Agora Construct De novo E agora aqui. Ah, rapaz. Eu acho que a única forma de escapar disso aqui é... Não tem como combater com ele, né? Acho que tem que fugir mesmo. E agora isso aqui? Vamos ver. Melhor não ver. É, esse daqui, pelo menos pular nele, acho que... É, isso aí mesmo. Acho que os que são pontiagudos, né? Imagino que não dê pra... Ah! Você devia ter pulado nele. Acho que tinha que pular e segurar aqui pra ele subir lá pra cima. Mas, gente, perdeu a oportunidade. Bom, esse aqui acho que nem pular em cima dá, porque ele tem uma serra em cima. É. Era o que eu temia. E tava pertinho do checkpoint, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bom, essa fase aqui parece que ela não está assim tão mais difícil quanto as outras duas primeiras, né? Pelo menos até aqui está uma dificuldade bem balanceada. Até porque também eu já achei assim um pouco, para as primeiras fases está um pouco mais difícil que... Opa! Nossa, cara! Como é que eu vou passar aqui agora? Eita, nós! Nossa, parece que é impossível passar aqui, hein? Vamos ver. Bom, eu estou aqui com... Só que o problema... Não entendi agora como é que eu vou passar ali. Bom, acabei de lembrar que eu tenho a rasteirinha. Ah, isso mesmo. Eu não tinha como passar por cima. Então, e agora aqui? Como é que eu vou fazer aqui, cara? Ou seja, saímos de um lugar... E aqui a gente não vai conseguir pular. Olha só, pessoal. Descobri uma coisa aqui. Se você entrar na fase segurando o Enter, você aciona os Power Ups. Está bem definido lá, né? E agora aqui a gente tem o pulo duplo. E agora aqui a gente tem o pulo duplo. Facilitando a nossa jornada. Quer dizer, eu acho que nem seria possível se a gente não descobrisse isso aqui. Agora eu não sei se essas caixas azuis, elas quebram, mas... Ah, tá. Descobrimos. Aqui para cá tem alguma coisa. Hum, rapaz. Eu acho que eu estou em maus lençóis aqui. Ah, ele volta, cara. Ainda bem. Esse aqui agora eu posso... Se bem que eu não sei se está lá ainda, né? Ah, tá. Ah, ele volta. Nossa. Vou até pegar um atalhozinho aqui. Ui. Ah. Ainda bem que a gente está próximo aqui do checkpoint. Eita. É usando aquele... Artifício. E agora tem um. Ixi. Voltamos. Ui. Ui. Vamos ver aqui agora. Agora facilitou. Nossa. Ui. Ui. Tá. Ah, rapaz do céu. Difícil, hein? Ui. Ah, moleque. Mais um checkpoint. Um bônus. Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui. Saímos daqui para a gente não morrer. Temos as caixas. Temos as caixas. Temos as caixas. Temos as caixas. Eu voltei agora para ficar... É, aqui. Será que preenche as caixas aqui? Uh, rapaz. Bom, voltamos, mas acho que a gente vai deixar aquelas caixas... Se bem que eu acho que vou ter que fazer isso, hein? Ih, rapaz. Vou ter que fazer mesmo, hein? Ou não? Vamos ver aqui. Ah, não precisou. Ainda bem que não precisou, porque ali estava difícil demais. Vamos ver. Ah, rapaz. Uma armadilha sem tamanho ali, hein? Agora deu tudo certo. Tem uma vida ali e iremos pegá-la. Um... Vamos lá. Agora que o bicho pega Nossa, não sei como que eu escapei dessa Foi pura sorte Essa eu confesso que foi sorte Uh, rapaz Vou sair daqui logo O que será que teria aqui? Bom Assim a gente finaliza os três níveis Presente na demo do jogo Espero que tenham gostado desse vídeo Ficou um pouquinho extenso, né? Um pouco mais de meia hora aí Mas espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui Até o próximo Um pouco mais de meia hora aí Vamos ver